Hey amigos, aqui quem falou o Godenote trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje meus amigos estou aqui preso em uma prisão do Papai Noel. Por que eu estou preso aqui? Porque eu preciso trabalhar para sair dessa prisão e conseguir entregar os presentes pra vocês aí no Natal. Então eu estou jogando aqui hoje The Scepts 2, um game sensacional, eu já joguei o 1 no canal há muito tempo atrás e agora estou de volta e eu consegui uma tradução. O jogo não é em português, mas consegui uma tradução lá na Tribo Gamer e eu fiquei muito feliz de saber que esse site ainda está trazendo traduções incríveis e está ajudando muitas pessoas assim como eu. Então, não é nenhuma divulgação, nem nada, nenhum patrocínio, nem nada, eu mesmo estou falando porque a galera traduziu e isso ajuda muito galera, é muito bom. Então, vamos nessa, aqui é o meu personagem que eu já customizei e eu acho que a DLC não vai estar traduzida, essa DLC ela lançou há pouco tempo. Mas, vamos pular aqui e eu vou resumir pra vocês. Eu estou numa prisão onde eu preciso escapar dela porque eu estou sendo forçado a trabalhar, a entregar presentes e tal. E estamos aqui, ó, aqui está em português, só a legenda da tradução lá, daquela coisinha não está traduzindo. Mas está em português aqui, ó, vamos falar com ele. Gabe irá vender, pois tem uma boa opinião de você. Ok, então ele tem, temos um comércio aqui no game. Olha só, pega essa revista e entrega ao Bob e se for pego, precisa não ter... Tá, beleza. Muito legal galera, está traduzindo em português. Só algumas coisas, olha lá, os policiais falando. Mas são coisas que a gente não precisa se importar tanto, assim. Mas é bom a gente saber os horários aqui. Por exemplo, agora a chamada. Quando a gente vem aqui no pátio e ele vai conversando com a gente. E é legal. O jogo é muito legalzinho. O Descaps 2 lançou há muito tempo, só que essa DLC aqui, é uma DLC gratuita. E ela lançou e me interessei. Como está chegando o Natal, que é uma época do ano muito bonita, eu falei, vou trazer para a galera. E eu estou pensando em trazer uma seriezinha, galera, dessa DLC. Se vocês forem querer no canal, deixe aquele likezão e deixe um comentário. Porque quem é amigão já deixa like no início do vídeo. Tamo junto, meus amigos. Beleza. Ok, vamos revistar a escrivaninha. Tá, vamos revistar a escrivaninha do Dodge. Cuidando de soltar a partida. A partida agora é local. Ok. Café da manhã, galera. A gente tem que fazer as rotinas, porque senão os policiais vão começar a nos dar bronca. Aquele ali é um detector de metais. Se eu estivesse usando alguma coisa ilícita, eu poderia estar disparando o alarme. Comida recupera a minha vida e a minha energia. Só que como já está cheio, eu só estou seguindo aqui a rotina mesmo por enquanto, né? Beleza, deixa eu falar com ele aqui. É engraçado ver como o Bob se acha melhor que todo mundo, só porque trabalha de render feeding. O que você acha... O que você vai fazer sobre isso? Eu não vou fazer nada por enquanto. The conditions. Ó, esse daqui já não está... Tá, talvez. Não está 100% traduzido. Mas a tradução já ajuda muita coisa. Quero falar com você. Esse tubo de cola é o presente para MADZU. Não quero que saiba por você saber. Eu poderia? Ok. Eu tenho que entregar o tubo de cola. Agora é a hora de trabalhar, tá, galera? Eu tenho que seguir a seta amarela para seguir o trabalho. Bom, eu vou aqui no MADZU. Eu vou entregar aqui o tubo de cola para ele, beleza? Aqui é a missão. Ok. Entregue o tubo. Eu estou... Ele já tem o tubo de cola. Peguei. Agora eu tenho que entregar para o MADZU. MADZU. Poderia mudar o nome. Poderia colocar nome de inscrito, só que... Eu não sei se dá para customizar depois. Se estiver desempregado, você deve ir ao centro de emprego. Fale com os agentes de emprego e você será recompensado com o dinheiro. Solicite um novo emprego no painel de emprego, que fica aqui do lado esquerdo. Tá, tinha razão. Tá, aqui é onde nós conseguimos trabalhos, só que... Emprego preenchido por... Caramba, ele já pegou... Velázio já pegou todos os trabalhos. Requisitos não atendidos. Eu preciso de 60 de força. 30 é do que? Inteligência. Tá, eu preciso de... Eu preciso treinar, né? Eu preciso treinar porque, ó... Apesar que eu tenho 30 de intelecto... Quanto que eu precisava aqui? É, requisitos não atendidos. Não entendi muito bem, mas tudo bem. Bom, deixa eu entregar para o Mazu. Você é o Dodger. Vamos ver onde você está, meu camarada. Tá, Ian, Sasha, Gabe. Eu estou fazendo missões secundárias para ganhar uma graninha. E aí a gente conseguiu o Bob. Conseguiu comprar coisas para depois fugir dessa prisão, galera. Tá, eu não estou achando... Acho que ele está trabalhando agora nesse momento, né? Ele preencheu. Tá, eu vou treinar um pouquinho aqui. Mesmo não sendo o horário agora. Mas eu vou treinar... Para justamente eu... Conseguir um pouco mais de requisitos. Vamos ver... Vamos ver... Tem que ficar aqui, ó... Nessa partezinha. Maravilha. Ok. Mais um pouquinho. Eu estou com quanto de energia? 40? Ok. Show. 40 de força agora. Depois eu vou fazer mais exercícios. Deixa eu ver. Onde será que eles estão? Worker Bot. Ah, ele está aqui embaixo, galera. Tá, ele está aqui embaixo. Agora é hora... É tempo livre, tá? Eu vou me encontrar com ele. Deixa eu ver onde você está. Ele está aqui embaixo. Ok. Vamos descendo. E vamos falar com ele. Aqui está ele. Tá. Ué, eu não tenho o que te entregar? Estou meio confuso. O visitante me infectou com uma doença muito desagradável. Por favor, me ajude a encontrar... O kit médico para aliviar os sintomas. Meu Deus. Eu vou aceitar, mas... Eu não entendi o porquê que ele não... A mula. É, eu estou sendo uma mula. Tubo de cola para... Entregue. Tubo de cola para... Ah, então eu peguei o tubo de cola e vou entregar para ele. Tá. Vamos entregar, então. Ah, está aqui em cima. Tá, vamos subindo. A escrivaninha. Ah, eu peguei... Desculpa, então. Eu peguei da escrivaninha de um. Vou colocar na de outro. Sucesso. Terminamos. Fizemos a missão. O kit médico para... Onde que está esse kit médico? Está aqui embaixo, galera. Aqui, ó. Vamos abrindo. Kit médico, ó. É uma arma, hein. Onde será que ele está agora? É ele aqui embaixo? Não. Deixa eu ver onde é que você está, meu amigo. Ah, ele está aqui. Está aqui em cima. É bom que o jogo, ele facilita bastante. Em relação às missões. A gente consegue seguir através da dica. Ah, eu vou aceitar. Kit médico, retorno. Tá, eu preciso de um kit médico. Mas eu não vou conseguir entrar aqui, não. Não vou conseguir entrar ali, não. O que vai ser agora? Exercício, galera. É hora de malhar. Vamos treinar, então. Deixa eu pegar mais missões. Aceitar. Contra fita. Ok. Vamos fazer um pouco de exercício físico. Para aumentarmos aqui... A nossa... O que nós aumentamos nessa parte aqui? O físico, né? Será que é a nossa resistência? Vamos aumentar aqui, então. O jogo é muito legal, galera. Gostei muito do jogo. Achei muito divertido. Vamos levantar um pouco mais de peso? Tá. Estou sem energia, galera. O que mais você tem aí? Tenho planejado armar algumas brigas para me livrar de alguns rivais nos próximos dias. Precisarei de algumas armas para fazer isso. Me ajuda a consegui-las? Posso ajudar. Encontre o copo de chocolate quente para... Tá. Eu vou ficar aqui ainda fazendo... Eu estou sem energia. Ok. Hora do banho, galera. Hora do banho. Será que a gente recupera energia tomando um banhão? Deixa eu tomar um banhão aqui. O que eu recupero? Eu recupero a energia, exatamente. Todo mundo tomando banhão aqui. Mova-se, querida. Mas eu tenho nenhuma menina aqui, querida. Beleza. Encontre o copo de chocolate quente para... Really. Eu vou juntando dinheiro. Depois eu vou gastar esse dinheiro com algumas pessoas que tem aqui. Meu Deus. O que você pensa que é? Vamos acabar com isso. Guardas. Você mexeu com a pessoa errada. Tá rolando uma treta aí. Falou pra vocês. Eu vou... Meu Deus do céu, Berg. Revista. Não vou pegar nada dele, não. Porque eu acho que não tem nada de útil ali. Tá. O chocolate quente está... Na escrivaninha do Bobby. Ó. A enfermeira vai lá ajudar aquele que está desmaiado. Vamos abrindo. Peguei. Cadê o Really? Aquele ali é o cartão. Está aqui, ó. Saúde. É a chamada, galera. Vamos pra chamada. Então a gente vai fazendo essa série de coisas aqui. Pra estarmos respeitando os horários da prisão. E eu vou mostrar pra vocês onde estão os presentes, galera. Deixa ele só falar aqui que eu tenho que ficar na chamada. Os guardas vão começar a me dar bronca. E eu vou tomar uma surra por não estar respeitando os horários. Só que eu tenho que aprender muita coisa ainda do game. Esse daqui eu não cheguei a jogar. Então eu não faço a mínima ideia de como escapar dele. Esse daqui é mais uma introdução aqui no canal. Trazendo esse game que pode ser uma possível minissérie aqui. Trazendo alguns episódios. Depende de vocês. E eu preciso estudar mais. Então eu vou aprender como escapar dessa DLC também. Que é uma novidade. Hora de trabalhar. Ah, tá aqui embaixo, pô. Policiais ali estão meio em alerta, né? Vocês viram? Vamos ver aqui o que nós temos. Tá, eu preciso de 55, 80... 60 de força. Só que esse emprego foi preenchido pelo... Pelo Bob. O que você vai me passar, certo? Ah, o que você pensa que é? Isso outra vez? Tenho coisa a fazer. Tá, ganhei uma grana. Eu tô com 65 de dinheiro, galera. E aí? Não vai falar comigo não. Acho que eu já ganhei a grana. Eu vou precisar de 60 de força. Então pra... Estar pegando um daqueles trabalhos. Tá, eu preciso do kit médico. Mas isso daqui... Eu não vou conseguir agora. Eu vou tirar isso daqui. Eu preciso ativar o outro. Senão eu não consigo. Encontrei a fita adesiva... Para... Opa, Sasha. Olha como a Sasha tá comigo. Tá vermelha, hein? Eu acho que tá meio que... Brava. Deixa eu falar com ela aqui. Sasha não irá vir depois. Tem uma má opinião de você, tá vendo? Então a gente já tá tendo aí problemas. Deixa eu ver. Onde tá ele? Eu acho que ele deve estar trabalhando lá embaixo, né? É, ele trabalha lá embaixo. Tá certo. Então eu vou ter que melhorar minha força. Vou ter que chegar a 60 de força, galera. Pra tá fazendo... Aquele trabalho. E aqui é onde tá os presentes, tá vendo? Ele trabalha aqui. Ele tá ajudando... Os robôs. Só que eu não consigo entrar. Tá, eu acho que aquele oficial, ele tem... Deixa eu ver. Não tem nada. Tá, ele tá vendo ali. Eu não vou conseguir entregar agora. Então eu vou treinar minha força... Pra eu estar... Ficando furioso e potente. Aqui é onde nós podemos trabalhar também. Mas eu preciso preencher os requisitos, né? E maravilha então, meus amigos. Eu vou ficar com esse episódio por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Se querem mais episódios da vida na prisão aqui no Skeptis. Só que na vida na prisão do Papai Noel. Tamo junto. Só vocês deixarem aí nos comentários. E valeu mesmo por ter assistido. Obrigadão, galera. Até o próximo episódio. Um grande abraço e... Falou!